Nós estávamos aqui agora conversando com alguns estudantes, algumas estudantes também aqui do colégio, que relataram justamente isso pra gente, que não é a primeira vez que esse rapaz, desculpa, teria ali assediado uma estudante, uma colega, que isso já vem acontecendo há algum tempo, inclusive que as meninas já fizeram reclamações a respeito desse assédio que esse adolescente faria aí com as colegas, por meio de rede social, de WhatsApp, de mensagens, né? Então a gente está apurando justamente esses relatos aqui também com algumas estudantes. Confirmando aqui, Aloares, a informação que a gente tem da adolescente que foi agredida, que levou essa facada aí, que foi atendida no CAIS, passa bem, graças a Deus, não houve nada de mais grave com ela. O adolescente de 16 anos que cometeu esse crime permanece apreendido, nada é pai, vai ficar aí à disposição pra que a polícia, pra que as pessoas responsáveis possam agora dar continuidade e apurar tudo isso. Como a gente viu o coronel falando, todas as medidas necessárias serão tomadas por parte da polícia, por parte da escola, por parte dos responsáveis. Mas agora, Aloares, vale aí também observar e apurar um pouquinho mais a fundo essa denúncia das estudantes, das outras meninas, que estão relatando que não é a primeira vez que esse estudante teria feito isso. Inclusive, eu até perguntei pra ela aqui agora, falei assim, ele realmente tem aí o transtorno de bipolaridade? Ela falou que não sabe, falou assim, não sei disso. E que não é a primeira vez que ele teria assediado uma colega. Aloares, a gente está aqui, inclusive, coletando mais informações. Inclusive aqui, eu estou recebendo mensagens de alunas do colégio dizendo que não é verdade. Essa menina não tinha nenhum tipo de relacionamento com ele, não era a namorada dele. Inclusive, as pessoas me falam aqui na mensagem que eu estou recebendo, de que ele já teria assediado, ele vinha assediando as meninas. As meninas da escola tinham medo dele e diz que na sexta-feira ele chegou a encurralar uma aluna no portão da escola, passou a mão nos seios dessa aluna e a aluna constrangida, chorando. Inclusive, mãe de aluna aqui, até prints de conversas de alunos dizendo que, apesar de ter problemas mentais, a escola não olhava a bolsa, a sacola dele. Então, ou seja, é um problema que as mães estão preocupadas e várias alunas dessa escola me passando informação aqui, viu, Cristal? Diz que não é o primeiro caso e essa menina não seria namorada. Ela não teria nada com ele, mas ele tinha o hábito de aliciar e assediar as meninas do colégio, viu? Isso mesmo, Aloares. A gente até confirmou aqui sobre essa questão do relacionamento amoroso. Não existe essa questão do relacionamento amoroso. Inclusive, ele tinha o costume de abordar meninas que tinham namorados e elas sempre falavam que não, que não queria nada com ele, que elas já tinham namorado, que não queria que ele se aproximasse, que não queria contato, que não queria nenhum tipo de relacionamento com ele e ele sempre insistindo e assediando essas alunas. E isso há um bom tempo já, Aloares, inclusive, com reclamações dessas alunas feitas aí aos responsáveis, né, tanto pela escola, aos responsáveis aí de que isso não seria a primeira vez, esse acontecido não é a primeira vez que ele assediaria uma aluna e que as reclamações já teriam sido feitas.